E aí Vai não, vai não, tem ninguém jogando com a coda não Se os caras achou? Vai partir de contrário E aí Luiz Vai que tapo, I believe Eita Bom passo, Gão Vai que eu tô de ponta direita Nossa O que é isso? Tá O atacante mandou a bola lá pro zagueiro, mano Bota pra atacante, velho Tá de ponta Corre demais Meu Deus Não tem passe Tem que pintar, né Tem que pintar David Zera E aí Emerson, bom dia Hoje não Olha o lançamento, posição legal Partiu o Neymar Voltou na frente Olha a chance Olha o gol Tocou por cima Olha o gol Mais um gol Mais um gol Ué, você é capitão, você não consegue mexer não? Apertei esse tática aí pra descer umas coisas aqui Tática Bugador Bugador Nossa Nossa Nossa, de hoje boa É, bolso Nossa 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 Seria, nossa Cadê tu? Caralho Uh, ihô P稍 goto Nossa Caralho, o Mauro que é brabo Mas o goleiro pode sair, o goleiro tem que estar na linha Caramba, Bugão, essa hora tem gente no Pro, antes não tinha Mas aqui tá 3 contra 1, Vagnal, mudou agora o esquema, né? Partida improvisada Na bola, velho, na bola Que isso? Obrigado, dá pra ver a presença aí, mano Comunista, na sua bandeira, você na vermelha No acerto, ok? Nossa, horrível, mano O jogador é muito horrível Cara, cara, tem um metro e trinta e ganha todas as cabeças, mano Nossa, velho A diferença aí com a Kug, né? Eeeeeee, nunquinha, nunquinha, nunquinha Nossa, velho Nossa, velho, só chutar pra que é gol, velho Dois varões e um cantê, caralho Nossa, como é que ela toma volta de costas assim, né? Milionário, velho Milionário, velho O Craide, né? É isso, velho Que passo é isso, ou isso é errado? Série S Baixa a versão do PS4 também, ô Vagnão Mentira, mentira, mentira Meu Deus do céu, mano Não tem o PS4, Gão Não sei onde tirou isso Não, pô, Xbox, Vagnão Você baixar a versão do Xbox antigo Quer dizer, mas falei errado Segura, segura, segura Nossa Meu Deus da Silva Se tiver com a paratensão ultimate, dá assim aí, ó, viu? Jogue não ultimate Meu Deus Mamou Ai Meu Deus, não pega Ah, droga Como é que você tá, Brunão? De boa? Meu Deus Essa lateral aí é o pior do mundo, mano Mentira 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 Nossa, velho Nossa, velho Não passa uma daquele cara ali também Saco Meu Deus Meu Deus Não consegue Não consegue, mas é isso Caralho Não vou chegar nunca Não vou chegar nunca Baixa, baixa, baixa a versão Ajuda, mano Olha isso, fácil de hoje Tô de boa Tô de boa, tô de boa Não aperta nada não Tô de boa Chutei 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 Mentira Ai Vai ganhar, pô O cara O time desse tá bem melhor que o nosso Olha o bote desse Vai até Agir Meu Deus Não ganha uma também a gente, né? Ah, mentira, mano Mentira, velho Ai Tô jogando sete divisão de boa E os caras do PS5 na sete pegando lira É, pô Tão Obrigado.